Desde bebezinho, já vi bebezinho, né, menininha, pequenininha, já com o véu, presinho no cabelo, com uma tiara e tal. É importante porque a menina vai crescendo dentro deste mundo, né, dessa tradição, e quando ela tiver uma certa idade, ela vai querer por si mesma, né, usar o véu. Agora, mulher, o mundo não quer que você use o véu. Não quer. O demônio, ele existe, hein, o demônio não quer que você use o véu. E só aí nós já temos dois bons motivos para que você, mulher católica, remando contra a maré deste mundo moderno, use o véu. Que você prefira agradar antes a Deus do que aos homens. Dessa forma, logicamente, enfurecendo o demônio. Você vai saber que você está no caminho certo.